Salve, salve rapaziada, aqui tá falando é o Tony Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que tá chegando aí novo no canal de novo né mano Tá crescendo cada vez mais velho E devido a esse crescimento eu decidi que eu vou movimentar um pouco mais o meu canal E eu decidi trazer essa gameplay completa aqui pra ver se vai dar um feedback bacana É mais um teste mesmo, eu peguei uma partida até que legalzinha E é isso guys, fica com o vídeo aí É nóis, valeu, fui Você foi baitado pelo mineuzinho cara Ah rapaziada, olha só, like e like não Tô começando agora Ai 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 Isso ai Rafinha Porra, é isso caralho Barbosa mano, é o cara mais humilde, tá ligado, que vocês vão conhecer mano Pelo menos dentro do nosso time Ai ai Só tem que ser humilde Ai 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 É isso, bateu mano, tem esse like, valeu Cuidado 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 Vamos lá. 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 Tchau. 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 Ah velho, fui spy ali, mano. Agora ele tá me parado, velho. Não tem nada aqui. Caramba, esse cinzinho. Acho que vou ter que levar sniper, né? Matar esses moleque. Ah, tô rushando já. Calma, que ele conectou já, ele conectou. Pra mais ficar ligado no nosso. Nossa, balança. Boa, derrote foi agora o tempo aí. Boa, derrote foi agora. 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 Boa, derrote foi agora.